SP City Streets, dia 2 de abril de 2024, 12 horas e 26 minutos, temperatura 31. Estou no Jardim Guarani, na região da Brasilândia. Rua Juan de Borgona. Alô. Rua Juan de Borgona. Agora estou entrando na Itambé do Mato Dentro. O objetivo é que é de registrar a rua Tabatinga. Você que é de Tabatinga, cidade de Tabatinga no Amazonas, divisa com Letícia. Um abraço aí para todos de Tabatinga no Amazonas e também outro abraço aí do canal SP City Streets para o pessoal aí de Tabatinga, ali próximo a Masságua Sul, em Caraguatatuba. Tá ok? Você também aí de Tabatinga, ali na região de Caraguatatuba. Um abraço. E você de Tabatinga, que é a principal, né? Que é uma cidade lá no Amazonas, divisa com Letícia. Ao povo ali indígena Cocama. Um grande abraço aí para todos os descendentes aí. Você que é de Tabatinga, Amazonas, vamos logo entrar na rua Tabatinga. Estou no Jardim Guarani, Brasilândia. Terça-feira. Inscreva-se, curta, divulgue o canal SP City Streets, o canal da cidade de São Paulo. Aqui eu já estou entrando na rua do outono. E logo vamos acessar aqui a Tabatinga. Entrando na rua Tabatinga, o CEP, CEP para você se localizar, 028-47-020. A rua Tabatinga. A rua Tabatinga. Continuando, aqui à esquerda é a rua Tabatinga ainda. Está ok, ó? 12 horas e 30 minutos. Você conhecendo a rua Tabatinga, no Jardim Guarani, região da Brasilândia, aí, ó. Tabatinga, encerra aqui, ó. Número 18, à minha esquerda, o primeiro número dela. Tá bom? Vamos registrando mais um pouquinho aqui para não ficar muito curto o vídeo. Olha o menino para a escola, né? O estudo é muito importante, ó. Ah, tá. João, Honório à esquerda. Essa rua aqui é a rua Virajuba. Virajuba. Tem a CI Pequeno Anjo, aqui à esquerda. Está aqui já, perdão, Sebastião. E aí? Tem a CI Pequeno Anjo. No lado esquerda. E da Sernambia com ele. Ruas estreitas. Pra você ver a entrada aqui do Jardim Guarani. Vila penteada aí no ônibus. Só que eu crumei pra você um pouco tempo atrás. Hoje é dia 2 de abril de 2024. Lá você vai ouvir a data. Acho que foi no início de janeiro. Vila penteada. Eu iniciei o vídeo. E eu iniciei o segundo vídeo. Na vila penteada. Na vila penteada. Na vila penteada. Agora no final de fevereiro. Inicia agora de abril. Também você vai poder assistir. Aí. Aqui no canal Smith Street. Fazendo a busca. João Paulo não é primeiro né. Avenida. tô montando. exe giMA Nossa daqui. José. Dessar. Não deu pra me ver. SsSs Sss. Saudanha. Primeiro é yousé e o último número é Ssss. Sss. A João Paulo primeiro é lá na frente. Tá bom? Que dá acesso aqui ao Jardim Guarani. A Jardim Guarani. Padaria pretinha. Praça Celso e Gilberto. A Avenida Itaberaba está cruzando ali lá na frente, eu vou mostrar pra você e ela vai subindo aqui à esquerda, que é onde fica a Vila Penteado, tá ok? Tem dois registros que eu iniciei o vídeo aí. Uma eu vim nesse sentido, centro, na Cracolândia, Santa Higênia, e o outro eu fui, no segundo eu fiz, lá no sentido, pela Cantídia, uma avenida lá, uma rua, você vai ver ela praticamente 70% dela, todas assim, de favela assim, de ambos os lados, coloca aí na busca do canal e procura aí, você vê. A CIDADE NO BRASIL Aqui eu estiquei mais um pouco o vídeo, pra você ter uma noção aí através do outro vídeo ali que eu, quando eu fiz o primeiro vídeo da Vila Penteado, eu entrei lá na frente, aí você vai se encontrar até no centro pra entender onde fica a Vila, o Jardim Guarani. Vila Penteado, na Vila Penteado, na Zona Sul, na Rua do Café, próximo ao metrô Conceição, ali, a Vila Santa Catarina, até o João Paulo I. Aí sim, na frente, aí tá beirado, eu vou encerrar aqui, porque dali em diante onde eu vou, se eu continuasse filmando pra você, ia repetir, né? Então, a semana em diante, eu vou finalizar, aí depois eu coloco no final desse registro aqui pra você, porque eu saio da Vila Penteado, no sentido centro, tá ok? Que eu fiz esse caminho. agora no final desse mês agora de março agora, que passou hoje, dia 2 de abril, aí eu fiz ao contrário, fiz por cima, à direita, pela cantítica, ok? Aqui, ó, Itaberaba com a João Paulo I, aí eu sigo daqui, eu vencendo aqui da esquerda e vou seguindo aqui, tá bom? Isso daí. Muito obrigado a todos que acompanham até o final, você que acompanha sempre o vídeo até o final, muito obrigado. Você viu o que o carro fez aí na faixa amarela, ele veio literalmente aqui, ó, nessa faixa amarela. Perigosíssima, né? Que ele fez ali, o motorista foi flagrado aí pela câmera. E tava em alta velocidade, hein? Vamos lá. Eu continuei aqui, essa outra parte da João Paulo aqui, vocês que acompanham o canal já conhecem, né? Eu fui até o final dela. E lá na frente começa a Nossa Senhora do O, tá bom? Eu, abraço pra você. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. 12 horas e 41 minutos. Não se esqueça de se inscrever, 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 não se esqueça de